E na Moura de Moura Surtada, mano Tá surtada essa menina Melhorou, melhorou Fala comigo, sua voz é bonita Gada demais, velho Tá travando tudo, doido Caraca, tá com DR Você tá soluçando? Tá o quê? Gada é tu Ah não, eu quase deitei outro Deitei um, acabou minha bala, acabou minha bala Finaliza Ah não, eu quase deitei outro lá atrás Vem, vem, vem Tem um garão Babi Obrigada, demora, demora Ai, tem muito cara aqui Só tem mais um, Jess É, você tá atrás do gelo Bateu agora E papou, é isso aí Ah, não, vem, vem Cheguei, cheguei Ah Boa No, boa, boa, boa Boa No, colocaram Sacanagem Eu tô, tô em live Na minha multidinha Já tá em live também? Rondônia? Aí sim, saiu pra Rondônia Mano, a barriga tá roncando muito Será que a minha tá pronta? Tá pronta E vai ter almoço? Vai, vai ter almoço Tem SVD aqui Vai querer ou não? Que aí eu tiro Vou ser a rainha da SVD Tá com que arma, Babi? Scar Vou pegar pra mim então Então vem Tá com 12? Quer 12? Tem gelo? 3 Vou dar um aí Sem bala de AR Alguém tem? Tô com 8 Alguém tem 60 Eu tô com coronha 3 Sobrando aqui Alguém quer? Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Não, a empresa passa sozinha aqui, Babi Eita, tem cara aqui Tem mesmo? Tem cara aí Tem cara lá no Jess Corre Eu tô de fase 12 Eu vou virar de fase 12 não Quer trocar? Tô de 12 Tá pronto? Já vou Tá quieto Tá indo Não é, não é Esse é 5 Tá de ver Tá quieto aí É meu, é meu Eu entendi nada agora Eu, é real Oi Também te amo, cara Que? Tá Ah tá, que pena Eu também namoro É verdade Namoro 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 Só que ninguém sabe ainda Nem se tem nome, garoto NOOOOOO Teu auto está picotando, Will Não tá entendendo nada Vem, Will Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ô, soltei bala R aqui, ó Salve pra quem? Pra que tu tá? Mano... Fala aí, Will Tu quer? 4X aqui Salve pra quem? Eu quero 4X Ah não, eu quero Achei que eu tava de 4X Não tava não Tu é Moura de Moura também, Will? Tu é Moura de Moura? Qual é o seu sobrenome? É o que? É o que? Moura de Moura Opa! Tem um cara aqui, ó Opa! Meu Hum Opa! Deitei, deitei, deitei Boa É só um cara Opa! Ó o squad vindo Nossa, travou Sério? Sério que tu vai vim sozinho? Tem 4X? Sim No meio de branca Tem 4X aqui, galera Mano do céu Eu, eu te dou, eu te dou Calma aí, só matar a cara aí Tá aqui, Jess Bom, agora tem os outros Tá ok, os outros tá onde? Tá aqui pra trás Tipo o S Tá, vou lá Quem que quer gelo? Tem um C em gelo Eu tenho um... Deixa eu ver Tá na quadra Ai, matou Nossa! Ai! Mano, que susto! Que susto! Ai, meu vírus Nó, véi Que isso Nó Tem uma bala que eu dei, véi Você não viu Assista a live Calma Rápido, rápido Vai passar agora Nó, Jesus amado Quase enfartei aqui Ah, já passou Ele tá me ligando, véi Ah, não Moral, para com isso Coloca teu acesso guiado Já tá com acesso guiado Ai, acesso guiado Não, acesso guiado Tá gostando do acesso guiado? Não, coloquei Você não colocou? Uhum Por quê? Esqueci Ah Ó, tô vendo um cara lá no 150 Subindo um morrinho aqui, ó Da escola São dois Um tiro, Carol Um tiro Ele por trás Deitar? Dê um capa nele Que tá me ligando Por favor Tá sentando Tá tudo alinhado aí Tô ligando por aí Tô ligando por aí Ó, ó Oxi 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 Ahn Ahn O que é o... Oi Down, Down Tudo sem é melhor Como assim, galera? Tudo sem sensibilidade? Tem gelo aí Tem gelo aí Nunca tinha que pegar mais antes Tem como aumentar o botão desse tamanho das armas aqui pra pegar arma e tal? Tem, acho que tem Uhum Não dá não Mas eu só não sei como Não dá pra mudar não, tá muito pequeno pra mim, eu acho É, não dá não Grossa Grossa Vai querer, amor? Já peguei Só quem sabe como mudar, cara? Só que eu já peguei Vai, gente Nó, que fome Oi Eu fiquei mal torcendo, não fez um monte de ar Fez muito L Tem cara aqui Tem squad aqui Aí sim, cara, representou Tá onde? Bora lá, que tem gente lá nele Bora lá, bora Vamos comigo aqui Então, bora Alves Bora Aqui, Scott Tudo bem? Tudo da casa? Bom dia, tropa Bom dia Quem é Will? Deixa eu ver Nossa, quase deitei um atrás ali do... O Bobby matou? Matei Que boa Oh, eu tenho 10 gelo, velho Tô com 5 Não, não tem ninguém aqui Oi 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 O Jesse O Jesse O Jesse Nossa, mas tá muito grande agora, cara Tá gravando muito O Jesse Oi Pera aí Oi 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 Carol Carol O que você tá atirando? Olha no drop O que ele tá jogando? Ai, tá de lança Tô só atirando aqui, Carol Nossa, acho que essa vai acertar, hein Não, moço Ai, que que eu tô atirando de 12, velho Foi eliminado Ih, cara Tem tira nele Tira nele Tira quino Se eu tô atirando.. Tira nele Tira nele Tira nele... Não Tira nele não Cara ai comigo Deitei Matou? De cima? Tá chegando onde? Cadê esse? Mano, se tu fez o Ellie, tu representou, entendeu? Tem cara em cima, hein? Ali Deitei Brilhou o Capitão, velho Vou finalizar Nossa, eu carguei Boa, boa, boa Boa, jogaram muito Ah, botão chato, mano Aqui, ó, a casa do Harry Potter aqui Tá, mata aí na casa do Harry Potter Decapa, decapa, a gente aqui tem 7 Ai, caí Tá miado, tudo em cima tá miado, só subir e matar Vou tacar Saquei flash Matou tudo? Ah, não, véi, meu irmão Sapei nada não, sapei sua vida Que isso? Que isso? Jogaram demais Falou Will, Moura de Moura E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau